O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA vem caindo há três meses. Em junho, a variação foi de 0,40%, a menor desde setembro do ano passado. E para entender melhor a atual conjuntura econômica, o seu jornal ouviu o economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, José Silvestre. A inflação tem, nesses últimos anos no Brasil, e particularmente de 2013 para cá, tem crescido. Mas isso também se deve à questão da sazonalidade, sobretudo em relação a alguns produtos, como os produtos de alimentação, que tem subido em função também do aspecto de sazonalidade e também da questão climática. Nesses últimos dois, três meses, o que nós verificamos, um comportamento, uma trajetória de queda de alguns produtos, foi, sobretudo, no ítem de alimentação, que foram aqueles que tinham subido muito mais no início do ANEM, em razão das questões climáticas que eu mencionei. E um outro item que acabou contribuindo, ou seja, no sentido de segurar a taxa de inflação, foi o item de transporte, sobretudo em razão do não aumento dos combustíveis e, portanto, de passagem de ônibus, etc., nesses últimos meses. O item de alimentação é o item que tem um peso grande dentro do índice de custo de vida. Ele representa, dependendo da faixa de renda, ele representa por volta de 30% ou mais. Então, quando você tem a queda, por exemplo, nos preços do item de alimentação, ela acaba contribuindo para segurar a taxa de inflação. Então, foi isso que nós observamos nesse período recente. Mais de já praticamente um ano que o governo vem aumentando a taxa de juros, ou seja, o Banco Central tem aumentado a taxa de juros no sentido como remédio para controlar a inflação. E isso acaba, ainda que tenha os efeitos sobre a inflação, mas acaba causando danos e prejuízos à economia que segura o crescimento da economia, como nós estamos vendo, por exemplo, para 2014, que é uma taxa de crescimento muito baixa. Precisa ficar claro também o seguinte, que a taxa de juros, por a inflação como nós estamos vivendo nesse momento, a taxa de juros pouco efeito vai ter, porque não é uma inflação decorrente de um aumento do consumo. E tem um outro aspecto também que precisa ser considerado, que é o fato do baixo investimento. Você pode combater a inflação com aumento de investimento, ou seja, com aumento de ofertas. Então, de toda maneira, acho que a inflação é uma variável fundamental, e ela tem que ser controlada e tem que estar em patamares baixos, sobretudo porque ela vai penalizar quem vive de salário e as camadas mais pobres da população.